Oi! O que a gente vai fazer hoje, filha? Abrir uma Crybaby. Abrir uma Crybaby. Hoje vai ser a roxinha. O que será que vem aqui? Vamos ver se a Lara vai conseguir abrir. Antes de eu abrir, se inscreve no canal! E deixa seu like! Aqui tem um lugarzinho, ó. Aqui, ó. Puxa aqui. Mas eu dei uma facilitada. Opa! Voou! Ela tem um adesivo aqui. Vamos tirar. Deu. Agora puxa aqui, ó. Vai. Qual será que é? Que linda! Mostra lá pro pessoal, filha. Chega lá bem pertinho da câmera pra todo mundo ver. Que bichinho é esse? Um tigre. Um tigre. Ó, pra quem não conhece as Crybaby, é assim, ó. Olha! Vem em formato de casinha. Aí vem aqui pra gente marcar. A Lara já tem uma Crybaby? Você tá aqui, filha, pro pessoal te ver? Eu tenho mais uma macaquita. Ela tem uma macaquinha. Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí aqui a gente marca qual que já ganhou. Ó, mostrei. Abre pra mostrar pro pessoal o que que ganhou. Olha, tem igual o meu! Isso mesmo. Abre pra mostrar pro pessoal, ó. Aqui, ó. Eu queria... Mas lembra qual eu queria? Essa. Queria o porquinho? Sim, queria. Ainda não ganhamos o porquinho. Ó, abre lá pro pessoal. Aqui, ó. Puxa. Aqui? Isso. Puxa assim, ó. Não consigo. Não ajuda. E aí vem muitas surpresinhas, ó. Tem que apertar aqui a casinha e ir abrindo. A cadeirinha. A cadeirinha rosa pink. Agora abre aqui na casinha e vai mostrando pro pessoal o que que você vai ganhar. Aqui, ó. Não, é roxa. Ai, roxa. Não é rosa, filha? É roxa. Roxa, rosa, não sei. Tá, abre aqui, ó, pra mostrar pro pessoal. Aperta e puxa. Não tô conseguindo. Ah, mas ajuda. Tá doido. Puxa. O que que veio? Arruma a perninha. Opa! A mamadeira. E não conseguiu. Ih, não, isso puxa. Deixa que o meu puxa. Pronto. Tô. E aqui? Mostra a mamadeirinha. Ó, o mamadeirão. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. O que que é? Filha, tem que puxar a portinha pra fora. Deixa a mamãe te ajudar. Uma guitarra. Uma guitarra. Ih, o olho é radical. E aqui, ó. Puxa pra fora. Assim, ó. Ó. O que que tem ali? Não consigo. Não consigo. Não tô conseguindo. Uma gravatinha. Rosa. Filha, não é rosa, filha? Ó, gravatinha. E aqui? Tem que puxar pra fora. Tem alguma coisa. Vê o que que tem. O que que é isso? Um microfone. Um microfone. Ó, tem mais coisinha aqui. Pega ali. O que será? Chupetinha. Uma chupetinha. Bota lá. Não. E agora, vem o acessório surpresa. Será que é alguma coisa? Ou será que é uma lágrima triste, sofrida? O que que será? Ih, acho que é uma lágrima, filha. Não tô sofrida. Que triste. Vamos botar aqui pra mostrar pro pessoal que a sua Cry Baby é cantora. Mamãe, eu vi ela fazendo assim, ó. Olha. Eu vi a luz fazendo assim de novo. Ó. Chupetinha, um microfone. Ih, caiu. Pega lá, mãe. Ih, não veio. Vai? Item raro. Não veio item raro. Que triste, né? Ó, vamos mostrar pro pessoal então. Deixa eu pegar ali pra gente mostrar. Então, pra quem não conhece, vem nesse formato de casinha. E aí a gente vai abrindo, ó. Aqui não tem mais. Não tem. Ó, essa foi a que a Lara ganhou hoje. Que bicho é esse? Um tigre. Um tigre. E a Lara já tinha esta macaquinha aqui. Ó, veio um microfone. A mamadeira. Não tô conseguindo tirar. Peraí. Eu tenho rargar. A cadeirinha. E uma lágrima desse. E uma lágrima. Ó, normalmente vem um... Às vezes vem um acessório raro, né? Mas o da Lara só vem triste. Não veio nenhum raro ainda. E ó, essas duas são a que ela já tem. Vocês gostaram do vídeo? Inscreva-me no canal. Deixa o like. Vai no Instagram. Cabe a mãe da Lara. Mãe! 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 Mãe!